Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória dos mártires São Roque, Gonzales e seus companheiros. A primeira leitura é tirada do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, versículos 36 e 37, depois dos 52 ao 59. O Salmo está em crônicas, primeira crônicas, a partir do capítulo 29. O Evangelho é Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. A reconsagração do templo, na primeira leitura, demonstra o zelo com que Judas e seus irmãos manifestam a sua fé em Deus. Enquanto o povo judeu atravessa uma crise profunda em sua fé, esses irmãos se levantam para restaurar com disposição e coragem os bens que o Senhor lhes concedeu. Alcançam, portanto, um breve tempo de paz, mas estão cientes das dificuldades que ainda serão enfrentadas. É um grande ensinamento para nós, a fim de que nos mantenhamos firmes na fé que recebemos. No Evangelho, Jesus faz também uma nova purificação do templo, retirando dali o comércio que se pauta no lucro e no descaso com a fé do povo, buscando, então, recolocar no caminho aqueles que deles se afastaram. Sua ação terá ainda ser as consequências, despertando a ira dos dirigentes e desembocando em sua paixão e morte. No entanto, particularmente no Evangelho de São Lucas, o templo é recuperado como casa de oração e lugar de ensinamento. Deus te abençoe. Eu vou rasgar meu coração e entregar tudo o que sou, pois não há Deus tão grande, Deus tão belo como tu. Eu vou me lançar no poder que há no nome de Jesus. Deus te abençoe. Seu coração arde mais forte. Começamos o caminho para o 8 de dezembro. Neste percurso, o esforço solidário se faz necessário. A rifa do festejo já foi lançada neste 8 de setembro. São cinco prêmios. Para cada um, uma imagem de 30 centímetros. Compra na secretaria do nosso santuário. Se preferir, adquira também por transferência ao Pix. O sorteio será no dia da Padroeira, 8 de dezembro. A rifa é um gesto concreto. Salve a Padroeira! Seu canto com grande emoção, a Nossa Senhora da Conceição.